E aí, galera, São Paulo paraquedismo, eu sou o Érico Azambuja, hoje é do sabadão e a Adriane vai saltar de paraquedas pela primeira vez, está ali fora, pronta para se jogar no avião. Adriane? Olha ela aí, prontíssima, tudo bem? Não, nem um pouco bem. Ok, conta aí, qual que é dessa aventura de se jogar de um avião? Bom, eu vim aí praticamente obrigada pelo meu marido, né? Livre e espontânea pressão. É, livre e espontânea pressão, eu também. Cadê o maridão? Está lá. Está treinando, está treinando. E aí, como eu não quero passar o ar de cagona, eu vim, né? Para fazer aquela média, né? É, mas eu estou tremendo. Mas é hoje, então? É, hoje, né? Bora lá. Vai dar tudo certo. Boa sorte para a gente. Boa sorte. Valeu, tamo junto. Obrigada. Boa sorte. Se inscreva no canal. Já era agora e para a pontaça até o direito. E aí? Viu o voo? Agora tem 3 mil. Isso. Nessa altura toda aí. 2 mil pesos. 6 mil pesos. Mas é uma quanto? 12 mil pesos. Bom salto pra gente. Valeu! Valeu! Bapre a porta! Você quer ver se bapre a porta? Tem que pegar a mão? Tem que pegar a mão? Tem que pegar a mão! Tô em pé! Tô em pé! Tô em pé! Tô em pé! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal